Flamengo rebate acusação de quebra de contrato e promete abrir inquérito administrativo Atacante de saída do Mengão, presidente Rodolfo Landim Continua recebendo críticas de dirigente do Botafogo Essas e outras você acompanha a partir de agora no seu canal Raflamelo Salve galera do canal Raflamelo, estamos de volta para mais um vídeo E vocês já sabem, colhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve Ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos E claro, segue aí as redes sociais do canal Raflamelo A gente começa esse vídeo muito informativo, mas antes uma crítica Deixa eu falar logo do assunto Montenegro, que é dirigente do Botafogo E tem aí uma briga entre o Montenegro, Flamengo, presidente Rodolfo Landim Bom, isso tudo dá até para entender durante essa pandemia Não temos muitas informações, ninguém fala de Botafogo E aí tem um bobalhão lá, o presidente, nem é presidente, já foi presidente do Botafogo Hoje ele é, até anotei aqui para não esquecer, membro do comitê gestor do Botafogo É o Montenegro Você ter uma opinião contrária à volta do futebol, até dá para entender Agora, usar uma tragédia do Ninho, dos garotos que morreram em fevereiro de 2019 Para atingir o presidente do Flamengo e atingir o Flamengo Aí é brincadeira, hein, ô Montenegro? É o que? É falta de assunto isso? É sacanagem o que você está fazendo, Montenegro? Alguém tem que fazer alguma coisa O presidente Rodolfo Landim, inclusive, na baita entrevista que deu para o canal Fox Ele, que é muito educado, na classe ele respondeu o Montenegro à altura Repito, você pode ser contrário à volta das atividades Você pode ter essa opinião Agora, o Montenegro chegou ao limite Ele usou a tragédia do Ninho para atacar o presidente Rodolfo Landim e também atacar o Flamengo Passou de todos os limites Cadê o presidente do Botafogo, Mufarrete? Tem a mesma opinião do Montenegro, Mufarrete? O Botafogo precisa também se posicionar Ou não? Acha que é isso aí? Está tudo certo? Para provocar o Flamengo tem que usar uma tragédia? É isso? Alguém tem que fazer alguma coisa Porque está chato, hein? Eu não ia comentar, não Porque é isso que o Montenegro quer O Montenegro quer Ibope Quer que todos os canais do Flamengo falem dele Todas as TVs falem dele É um assunto que já está chato Mas hoje, Montenegro, passou dos limites O repórter Gustavo Henrique informou na noite de ontem Que o atacante Berrio está de saída do Flamengo Ainda de acordo com o jornalista O colombiano deseja ficar livre no mercado Para facilitar um eventual acordo com outro clube Para o Mengão, também é vantajoso Já que deixará de pagar os salários do colombiano até dezembro O Flamengo rebateu hoje em nota oficial Uma publicação que acusa o clube de quebra de contrato E promete abrir inquérito administrativo Tudo começou na notícia do colunista do jornal O Globo Anselmo Góes A informação foi publicada hoje pelo colunista Indica uma ação da empresa de eletricidade Que condiciona ruptura ou não pagamento de mesada para intermediário Uma briga judicial movimentou os bastidores do Flamengo hoje O colunista Selmo Góes divulgou uma ação da Anexa Energia Por quebra de contrato de serviço com cobrança de R$ 586.900 Em nota oficial, o clube tratou a alegação como infundada E prometeu abrir ainda inquérito administrativo interno para apurar acusações Você acompanha aí a nota divulgada pelo Flamengo O clube de regatas do Flamengo Vem a público repudiar Veementemente Alegações de supostos atos ilícitos Que constam em nota jornalística Publicada nesta terça-feira Na coluna de Anselmo Góes No jornal O Globo E reiterar que a atual gestão Desconhece qualquer prática ilícita Desse tipo Através da supracitada matéria O clube tomou conhecimento De que foi ajuizada uma ação indenizatória Por parte da empresa Anexa Engenharia Com base em alegação infundada E desacompanhada de qualquer prova De que uma terceira pessoa não identificada Que se dizia influente junto à diretoria do clube Estaria pedindo mesada Para manter um contrato Cabe destacar que a acusação foi feita Contra a terceira pessoa Que absurdamente não foi identificada Pelo autor da denúncia Que estaria se apresentando Como influente perante a diretoria do Flamengo Portanto, causou extrema surpresa E desconforto que tenha sido divulgada Um erro material na nota Ao atribuir a denúncia à diretoria Quando se trata de alguém Que se dizia ligado à diretoria O que é muito diferente Todas as contratações do Flamengo Seguem uma política rigorosa De compliance Tendo o clube licitado Referido o contrato Como admite no processo A mencionada empresa Sendo vencedora Por ter ofertado a melhor proposta Contudo, o clube Reincindiu o contrato Com anexa em dezembro de 2019 Após ter constatado Que serviços anteriormente contratados Não haviam sido prestados O contento Mesmo estando o Flamengo em dia Com os pagamentos Em outras palavras Nitidamente Estamos diante De um ataque oportunista Da empresa Proveniente de sua E ressignação Com a rescisão Do seu contrato Pelo mero Inadimplemento Das obrigações Assumidas e não cumpridas Assim pautado No princípio da transparência Que norteia os atos Da gestão O Flamengo Irá instaurar Um inquérito administrativo Interno E investigará Profundamente As acusações feitas Para esclarecer Quem se apresenta Em nome do clube E tudo mais Que possa ser útil Ao esclarecimento Do caso Todos os fatos Apurados No inquérito Administrativo Interno Terão a devida Divulgação Afim De que os sócios Do clube Possam ter conhecimento Amplo e restrito De tudo Que foi feito Pelo Flamengo Caso seja constatada Qualquer irregularidade Os responsáveis Serão devidamente Punidos Diante disso O Flamengo Desde já Esclarece Que irá exigir A empresa Anexo A indicação Da pessoa E a comprovação Dos fatos Alegados Na petição Inicial Sob pena De responsabilidade Cível E criminal Diante Do que Afiguram Ser infundadas E graves Acusações Lançadas De forma Leviana E com o Mítido Intuito De macular O bom nome E imagem Do clube Vale consignar Que o Flamengo Lamenta o fato De que a imprensa Public nota Em jornal De grande circulação Fundada com base Em denúncia Não identificada Contra terceiro Como se fosse Diretamente Imputada A dirigente Do clube Sem que Ao clube Tenha sido Dado o direito De se manifestar Previamente Por fim O Flamengo Vem esclarecer Ao público Em geral Que Apesar de óbvio A ninguém É dado o direito De se manifestar Em nome Da diretoria E do clube Sem que apresente Poderes especiais Para tal fim Mediante Procuração Ou outro Instrumento jurídico Próprio Para esse fim Achei muito boa A nota Do clube De regatas Do Flamengo Se existe Um terceiro Se passando Por dirigente Se passando Por membro Se passando Por alguma Pessoa Dentro do clube É uma denúncia Gravíssima Tem que apurar Realmente E o Flamengo Está abrindo Esse inquérito Administrativo Infelizmente É muita gente Querendo se dar bem Aí em cima do clube Querendo levar algum E aí Vendeu Essa nota Para o Anselmo Góes Um jornal De grande circulação E o Anselmo Góes Aí publicou Na sua coluna Vamos aguardar Aí O veredito Grande abraço A todos Saudações Jubro Negras A qualquer momento Voltaremos com novas Informações Do nosso Megão Porque isso aqui É Raflamengo Um abraço Para você Que está assistindo Acompanhe até o final É um vídeo curto Mas pode mudar A sua vida Está no aperto Precisando de uma renda extra Quer economizar No seu plano Ou em outros planos E se eu te disser Que dá para fazer isso Ao mesmo tempo Sem mágica Sem truque Sem trambique Fácil Seguro E garantido Você contrata O seu plano Ou seu seguro Pela Top XP Corretora E ela racha A comissão Com você É isso mesmo Parte da comissão Vai para você Não é desconto É dinheiro na mão E tudo isso Sem sair de casa Pelo celular Se você indicar Os seus amigos E eles fecharem Você também ganha Também vale Para o micro E pequeno empresário Que fizer Para os seus funcionários Elimine o intermediário E participe Das comissões Esse link Que está aparecendo No vídeo Está lá no comentário Fixado Você clica Faz o seu cadastro E vai ter uma hora Que eles vão perguntar Quem te indicou Você coloca Raflar Só isso Já está valendo Ou se quiser O telefone Que está aparecendo Aqui agora A mesma coisa Você coloca lá Raflar Eles vão entrar Em contato com você E tudo isso Pode mudar A sua vida Eu estou fazendo E estou me dando Muito bem Chegou a sua hora De ganhar dinheiro Vai perder? Eu já te dei O caminho das pedras Procure a Top XP Corretora E mude a sua vida